Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. E bom, hoje tivemos sorteio da Copa do Brasil, né? Já estão definidos ali os primeiros confrontos da Copa do Brasil de 2022 e o Vasco vai enfrentar a Ferroviária de São Paulo. Ficou definido que o Vasco encara a Ferroviária de São Paulo. O jogo vai acontecer no estádio Fonte Luminosa, lá em Araraquara, São Paulo, no final de fevereiro ou início de março, né? A partida será ou na última semana de fevereiro ou na primeira semana de março. E a regra é a seguinte, né? O jogo é comando da Ferroviária e o Vasco tem a vantagem do empate. É jogo único. Se o Vasco perder, está eliminado. Se o Vasco empatar ou vencer, passa de fase. Caso o Vasco passe de fase, o Vasco pega o vencedor de Grêmio Anápolis de Goiás e Juazeirense da Bahia. O Vasco que já jogou, né? Contra a Juazeirense em outras edições da Copa do Brasil. Enfim, Vasco e Ferroviária. O Ferroviária é um time do interior de São Paulo, né? Que disputa a primeira divisão do campeonato paulista, né? Um adversário ali dos que estavam no pote ali, que o Vasco poderia enfrentar. Ao lado do Mirassol, eram os dois adversários mais chatos, né? Mas, de toda forma, o Vasco tem que fazer o seu papel e tem que avançar de fase. Seria ali uma vergonha tremenda o Vasco ser eliminado aí na primeira fase da Copa do Brasil. Mas eu vi muito torcedor do Vasco, né? Assim, preocupado com esse confronto. E a preocupação não é com o time da Ferroviária, né? O torcedor do Vasco fica preocupado. É com o time do Vasco, um time que é muito fraco, um time que não passa confiança para o seu torcedor. Mas, enfim, vamos torcendo aí que o Vasco avance de fase na Copa do Brasil. Estamos juntos? Deixa o like que é importante. Saudações às caínas. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.